Ah, é guacamole! Guacamole. Guaca mole. Guaca. Guaca mole, não. Guaca. Guaca. G. G. Guaca. Guaca. Mole. Mole. Guaca. Guaca. Mole. Mole. Opa, e aí, beleza? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com a Keren. Porque a gente vai fazer o quê? Uma vaca moia, segundo a Keren. Keren, o que a gente vai fazer? Vaca mole. Vaca moia. A Dery. Ela quis dizer que a gente vai fazer uma guacamole. Ah, vai ter como tá calor nesse tempo quente. A gente vai fazer também uma sobremesa. A gente vai fazer uma tapioca de guacamole. Eu, quando eu fui fazer, eu pensava que era o culo da larica a pessoa comer tapioca de guacamole. Só que eu pesquisei na internet, tem muitas receitas explicando a mesma coisa. Ou seja, não sou, sim, com tapioca. Ah, é o culo da tapioca, então. Tapioca com guacamole. Eu pensei que não tinha. Estou tentando imaginar o culo da guacamole para tentar entender junto com... Você não vai mentir para a câmera, que vai estar filmando ela. Ah, vai ser difícil mentir. E a Keren? A Keren, para quem não conhece, a gente estudou juntas há 50 anos atrás. Nossa, estamos pensando em prato de guacamole. É. Ai, que idiota. Uh, uma razão dessa. É. Ai, Keren. Desculpa. Tem que vir mais vezes. Tem que vir mais vezes. A Keren, assim... Junto com a minha tia Luzia, foram as duas pessoas que mais incentivaram eu a fazer o canal. O Keren falou, vai lá, vai lá, vai lá. Passa, bagaça. Minha tia também. Então, este momento, eu vou dedicar um quadro do canal para a Keren. O nome do quadro será... Keren, prova? Hum... Desde quando fazem trocadilho com o seu nome? Desde a quinta série. Pode, que merece. Ai, Jesus. E a gente vai fazer, vai mostrar aqui o processo. E... Isso aí. Vamos lá fazer a receita. Bora lá. Keren, primeiramente... Sim. O que a gente faz? 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 Mano, você corta a faca da mesa, mano. Oxe, eu não tô fazendo nada mais. Tô sem tirar. É que tá afiando, eu tenho que aproveitar esses momentos. Desafiada aí. Pode acertar em alguma coisa. Ai, mano. Quem foi que afiou essa faca? Eu. Rapaz, eu tenho duas facas em casa, sem que afiar, não? Oxe, demorou. Ô, agora? Fazer a faca. Até que a pessoa que ia estar, mano? Eu não entendi. Ai, meu Deus do céu. Ó, Keren, primeiramente... Eu não lembro, mas eu acho que tem que tirar a semente. Vamos. Olha, eu não quero... Eu vou te ir no banheiro normal, tá? Você quer o quê? Eu quero ir no banheiro normal depois. Você não quer passar mal, não. Filha, aí vai soltar até as horas. Mano! Você vai no banheiro normal, hein? Não, eu tô falando assim, que nem... Você não vai ver o auxílio, sabe? O auxílio não pode tomar uma água que dá de... Nossa, eu tô com necessária essa exposição, Keren. Ninguém precisa saber do intestino do auxílio. Olha, eu não quero ver uma pessoa que tem problema com o número 2, que nem o auxílio. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá não. Eu acho que eu devia ter feito a outra primeiro, viu? Você não quer fazer a outra receita? Não, a outra receita. Mas vamos fazer essa aqui, vai? Vamos. 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 É só você respirar pela boca É? É, porque o negócio de arder é o ar, é na hora que você respira Ó, se você respirar, esse cheiro da cebola vai arder seu olho É só você respirar pela boca É da hora, eu não sabia dessa Agora vem o coentro e a cebolinha É como se você fosse fazendo vinagrete É, vinagrete Assistente de palco, de produção Ah, é um vinagrete sim É um vinagrete, não é? É um vinagrete Aí eu jogo esse negócio aqui É óleo Óleo É um misto de óleo e azeite Mas não é Aí você vem aqui e dá uma temperada Tá Que delícia Hum, nyam, nyam, nyam Mistura Cozinha lá em casa também Bora lá É, bagunçada assim não Aí vem o x da questão A gente vai pegar os avocados Eu comprei desse, porque tem que ser maduro E o grande tava muito verde Aí eu comprei, eu nunca comi esse daqui, tá? Meu Deus, eu tô comendo Hoje eu tô comendo Não, pera que eu aprendi isso com a Rita Lobo Eu aprendi com a Rita Lobo Ó, isso aqui Ih, 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 ih Uh, isso aí, gatinho Ó, você vem aqui É um vinagrete, é um vinagrete Você vem aqui, ó Ó, você faz o vírus E você abre O tamanho Ai, você matou Tadinho Ah, esse daqui é muito pequeno Não dá pra fazer Ô Rita Lobo Não dá pra fazer com um negócio Muito pequenininho, não Nossa Que louco Aí, na minha leitante Vamos tentar fazer essa gambiarra Meu, você, mano Eu não vou passar mal depois Você vai ter um filho pra criar, meu Meu, aí você passa mal depois Você tem banheiro na sua casa, né? Tem, tem Então, então Tem banheiro Pra isso, vai aqui, né? Aí a gente vai vendo Estudando e vendo se precisa mais Gente, eu Vai, essa roupa não tem pena Mas a gente vai ver Mas tem mais coisa aí? Não, a gente vai dormir Tá bom, né? Acho que tá bom Tá bem uniforme, né? Os verdinhos Tá cheiroso Tá com a cebola de hoje Ah, então Vamos lá pra cima Então Assistente de produção Uh, alô, alô Tem um aqui grandão O que a gente vai fazer agora? Camila me contrata Hashtag Camila me contrata Hashtag Camila me contrata Hashtag Camila me contrata O que que a gente faz? Tá bom, primeiro Calma que você não vai comer agora não Tá Você só vai experimentar com a tapioca Tá Depois eu me pulo Tá passado? Você sabe que eu vou passar? Tá bom Como assim? Que cheiro? É bom Minha fila Mano Eu acho que eu cozinhei errado a minha vida inteira Pera aí que eu vou pegar o outro limão Mano Eu cozinhei errado a minha vida inteira Vamos ver outro limão aqui Calma aí Caralho Caralho é parávra não, viu gente? Karen Nossa A Karen não sabe diferenciar o limão passado Limão tá Dá certo Ó Passado Ó a diferença Nossa Gente, eu não sabia disso não Se eu morresse ontem Eu não ia saber disso não Olha Gente Muito diferente A gente tá falando das caipirinhas aqui Na hora até de beber Dá pra saber A chazeira é foda Aí o que a gente faz? A gente dá um toque de limão Ai eu aprendi Acho que nem é essa você que sabe Caralho Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar mais um pouquinho de sal Porque eu experimentei Não tá É Eu tenho um paladar meio Bem Ah Da foto De cabelo Não é Ela pode ter colocado no vinagrete Mas eu sinto muito bom É o tempero Calma, calma, calma Mano eu tô curiosa Não mexe Tá Eu me deduro Eu vou pegar um pedacinho Não é doida Gente É que a Karen Ela nunca comeu Então Eu tô fazendo suspense Viu? Deus do céu O que é isso aí? Tempero baiano Ah Tempero baiano Ai Tem outras coisas pra acrescentar Ou é só isso no examecê É só isso? É só isso Aí o que a gente vai fazer? Ela já deu umas 50 colheradas Eu tô aqui Eu tava com a barriga roncando Por quê? Porque a Karen falou que ia chegar uma hora Ela me chega Três horas Três e meia Três horas Eu tive uns contratempos Eu acho que tá bom A gente vai levar Como tá acabando É lógico Também no dia normal também A gente coloca na geladeira Que isso daqui é gostoso Geladinho A gente vai fazer uma receita Bem facinho Deixa eu deixar aqui O que fica certinho Deixa eu ver se vai ficar certo Vai A gente vai fazer uma receita De mousse de limão Porque tá calor Tá calor E a gente quer se refrescar Mousse de limão É isso que eu gostei Bem fácil Isso é a receita mais fácil que tem Eu vou fazer duas Se eu conseguir memorizar É fácil Quer leite, leite condensado Aí no caso Seria uma lata Uma lata de leite condensado E uma lata de creme de leite Mas como Eu não tenho a lata do creme de leite Vão duas caixinhas Que vai dar a medida Da lata de leite condensado Certo Ainda bem que tinha duas aqui A minha mãe só comprou essas duas E sim O que a gente vai fazer Que meleca Começou Nem vi, mano Caralho Esse abridor não tá muito legal não E também Peraí E ela tá lá Lando menos dedo Que é pra Que tá com defeito Não É um dispensador de colher Olha Arrasou, hein Aí sim Foi ideia da Camila, hein Se alguém patentear a ideia aí É dela, hein É uma lata É uma lata de Leite condensado Pra Duas Caixas Caixas de creme de leite Porque eu tenho a caixa Mas a lata é pra Uma lata de Creme de leite O que a gente faz agora Tenho meia xícara de limão aqui Espremido O que a gente faz agora? Uau 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 Vai rodar, vai rodar Vai rodar, vai rodar Nossa Eu acho que ele vai se explodir Lopes, vai querer se vai se explodir Foi não? Deixa eu fechar Lopes, deixa eu se explodir Viu a mágica? Ele já entrou Ele vai... É A gente vai colocar aqui Ó Ó como ele já sai, ó Que delícia Eu acho que ele cabe tudo aqui Cabe Quer lamber? Quer lamber? Ó, você lamber Sem... Ah, não vai Vai acabar a lamber Você lamber vai... Eu vou fazer numa panela... Pequena Que delícia Que delícia A massa Ela já tá... Tá pronta E a gente vai fazer uma panela E a gente vai fazer uma panela E a gente vai fazer uma panela Não vai fechar a tapioca aqui Porque a gente vai depois colocar a guacamole E o legal é comer gelado Entendeu? A guacamole gelada Ah, não esquentar ela na panela entendeu? E a gente vai fazer uma panela Tem uma panela Tem uma panela Eu arrumei Ai, gente, orgulho Mulher guerreira essa, viu? Ah, que exemplo Seus homens Seus homens Seus roxas Ai, cara Vamos lá Vamos ver se você sai Ó a merda que eu já comecei a fazer, ó Mano Tá bastante Mano Tá bastante Que delícia do meu panela É Então tava limpinha Limpinha, Camila Eu consegui fazer a proeza Você quer fazer a... Vai Pera Já soltou Já soltou Já soltou Então lá vai, gente É a Keren fazendo isso, gente Meu Deus Vai de novo Vai de novo Não, não Não, não Será que não pegou? Ah, tá te brincando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já dá pra onda Ai, a gente vem aqui Prometi que eu não vou levar na toalha Pra fazer isso em cima Mano O que você vai fazer agora, Keren? Pera Joga aí na tapioca Meu Deus Pode rechear Santo Deus É bom Gente! Não é macamole Macamole? Hahaha Macanóia, macamore Ó Tem recheia Bem Tá Põe em um cantinho aí e vira Ai meu Deus, que medo de sujar essa toalha, Camila Você pelo menos sujar vai ficar nervosa É, fica com a boca aí no prato Tá Essa é a hora da verdade Ai meu Deus Vira, vira, vira Fecha Fecha Bonitinho Capioca Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Esse é o momento Vai Ai meu Deus Eu quero Eu quero Eu tenho um filho de quatro anos pra criar Olha o prato, a boca no prato Pode ir? Pode E aí, o que que você achou? Pera 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 É bom, não é? É bom, não é? Pera Pera Olha, agora eu tô sentindo a ardência da pimenta, mas bem suave, tá suave, tá bem suave, tá muito suave, porque assim, eu pra pimenta sou bem, mas tá muito suave, mano, o que tem gosto da hora? Vou levar a marmita pra casa, aí não vai sobrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que correr aqui em cima, tem que correr até a China pra perder os quilos, faltam as rastas, ó, a gente vai se despedir da Karen, só nesse vídeo, porque quando ela tiver tempo na vida dela, que é uma vida corrida, vida de mamãe também, né, gente, e tem que ter essa água. A Karen não conhecia a guacamole, não é só a gente do patrão. Karen não conhecia a guacamole, por isso que esse quadro é Karen Prova. Querem provar? Querem provar. Gostou da guacamole, Karen? Gostou da tapioca? Nossa, maravilhoso, divino, eu... Eu vou tentar fazer, quando a Karen puder vir, mas vai ter mais um vídeo pra cá. Eu vou tentar fazer coisas que ela não comeu, assim como a guacamole. Não, Karen. Despeço dos nossos telespectadores. Nós, weão. Nós!